O que é a minha mamãe e o meu papão? Minha mamãe ali Mamãe, mamãe, mamãe Oi, oi, oi Meu Deus, oi Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade, saudade Respira Ai, como eu te amo, mamãe Que saudade do meu pingo de gente Ai, meu pingo de gente, como você tá? Eu tô muito, mais ou menos Porque você ficou muito tempo longe, mamãe Mas eu falei pro seu maninho Seu maninho tá tomando um chazinho Eu falei pro seu maninho que vocês dormiram muito Eu tava quase fazendo cosquinha pra acordar vocês também Entendeu? Ai, ele falou que não ia pra fazer cosquinha não Mas eu acho que eu vou fazer cosquinha em vocês, viu? Não pode, não Não pode, não Não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não Não pode, não Não pode, não Não pode Não pode Mas não Mas não Mas não Mas não Mas não Finalmente você acordou, né? Você acordou, né? Toma muito Acordei faz tempo, eu Acordei faz tempo Muito preguiçoso Você é muito preguiçoso Só tem preguiçoso, não Deixa eu ver esse bolsinho aí Ai, ai, mana Meu Deus, quanto que Ai, ai, mana Ai, vou nem comer aqui Que tá tudo pôde Calma Que gostoso Ai, ai, mana Meu Deus, quanto que Não Não Não, mas dá pra comer um pouquinho Não dá, não Ai, ai, mana Que isso? A pipoca dá Azul É só, gente A pipoca e o milho dá E você não tem Eu quero Ah, mãe, olha Olha aí, ele Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ai, ai Não, eu chato Não, brincadeira Pronto, eu tenho que comer Deixa eu pegar o carro ali Vamos Já, já comi Nem, nem Já comi O meu é Mas melhor De bom De bom Não é não Meu Mas foi Muito melhor Meu Muito mais melhor É O dos dois é uma delícia Me dá um Eu te dou um Então Um de excelente Dá 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 um de excelente Então Dá um de excelente Porque eu dou um de excelente Dá você primeiro Não Dá você primeiro Aí Rapidinho Não Não sei não Tá muito estranho Muito estranho Eu vou te dar Então tá bom Tá Dividir 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 Filho 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 de perto da porta. Cadê papai? Então, não sei onde tá papai. Nossa, não é que tá correndo de casa, né? Vem, vem que eu tô cá. Fusil, sou meu? Papai? Tomara que não. Colocar o cintinho de vocês. Tá, tá. Ai, ai. Ai, ai. Hum. Colocar o cinto, porque o cinto fica muito protegido, né? Muito protegido? Bater. Não, não, não. Machuca, né, Dodô? Não, não. Machuca. Oi, Luca. É por isso que a mamãe bate bastante? Não tô entendendo. Mano? Não, não. Mano? Não, machuca. Deixa eu jogar fora aqui. Iba, deixa eu jogar fora, mano. Se esconde, mano. Mano, se esconde, mano. Mano, se esconde. Se esconde. Joga na bola. Joga pra lá, mano. Mano, não. Sem drama. Sem drama. Mamãe, não conseguiu, né, mamãe? É. Só um pouquinho, né? Não, não, não. Um pouquinho. Ai, o amor acabou tudo. Tocanô, 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 tocanô. Tocanô, 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 tocanô. Tocanô, tocanô, tocanô. Tocanô, tocanô. Tocanô. Tocanô, tocantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant já sentiu-te? ai ai respira, respira ai, doeu na barriga doeu, né? dói, dói calada olha, vamos lá gente, como que tá a voz do pessoal? tá mais alta que a minha? e aí, qual é a musiquinha do dia? mamãe, que lida meu coleção por te bate bate demais bate, bate muito, muito muito, muito amor, te amo eu te amo te amo demais demais que amor nossa, mano, né? eu acho que pode, né? ele vai bater, ver, ficar famoso pega muito doce verdade, verdade todos os doce caminhão a mamãe trouxe doce pra gente da viagem ah, doce pezinhos ah, verdade cadê? tá procurando o nenê tô aqui eu pulei pra cá esse lado esse lado é mais forte só eu, né, mano? é, ó bora eu gosto mais do lado de cá bem mais me de cá entendi ai, ai como o dia maravilhoso maravilhoso é noite, mano? nossa, é noite a lua, olha lá a lua a lua, tá lá longe, mano? é a gente não ia avisar de helicóptero? hoje não titi, o katana não tá acordado incrível que o titi, o safo mar e o katana foram viajar olha que incrível o safo mar e o katana foram viajar? foram e quem mais? todo mundo papai foi viajar também? todo mundo foi viajar não, filha, não tem não eu vou trazer presente escreve uma carta, mano, pro papai uma carta? você sabe escrever, mano? eu não sei não eu também não sei ah, novidade? deve ser fácil, né? deve ser vamos pegar um papel um papel? papel aqui é um papel aqui em cima nossa, mano tu tá cega, né? o que? não é papel ai, não é papel não ai que isso? o que? o mesmo é bonito demais tive que subir em cima tá sujando tudo com esse pé de futuro oh, meu pé tá churoso tá churoso? deixa eu sei lá eu tomei banho, né? oh, oh que coisa tá meio estranho, mano meio estranho eu você botou a meia de antidonte lógico, né? calamba, calamba, mano mas mas tá churoso, ué tá churoso tá não? você lendo ruim deixa eu ver esse borcinho de novo ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai, ai ai, ai, ai ai, 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 ai ai, 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 cadê a pessoa? eu vou agir contar mas todo mundo jola, jola caramba, daí a nois será que todos irem para a lua? aaaaaah Mãe, vamos para lá buscar o pessoal! Mãe, vamos para lá buscar o pessoal! Ah, e vocês vão ficar longe de mim mesmo, é isso? Nossa, você leva a nós! Leva a nós! Leva a nós! Mas a gente vai ver os ET lá? É perigoso, né? É perigoso, não sei. Mas a mãe usa a espada, olha. Usar a espada? Ok. Deixa eu enxergar a garrafinha em casa. Oi, Tanturinha! Tanturitinha! Vocês viram no bolsinho de vocês, o doce? Doce? Eu amo doce! Calma! 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 É mágico! Mano, é mágico! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Ai, meu Deus do céu! Que gostoso! Mais! Pode pegar só e comer mais um! Mais um, pode! Doce é muito gostoso, né? Muito gostoso! Ai, peguei mais um! Eu tenho três excelentes aqui, ó! Três excelentes! Eu também tenho três excelentes! Nossa senhora! Que negócio bom! Ó! Tamo pra você, ó! Tamo pra você, ó! Dá! 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 Dá tudo! Ó! Assim, ó! Não consigo te dar! Minha mãe tá mexendo no meu bolso! Ó, tá! Pronto! Coloquei água! Ó! Ó! Eu não consigo! Eu não consigo! Não vou tacar certo no chão! Será que ela não tem? Torceiro! É o quê? Ó! É um negócio tragado aqui! Oiê! Muito obrigada! É por isso que tu consegue, né, filho? Ó! Calando! Não! 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 Mas dá pra pôr mãe, né? É! Com! Tá do de balica! Ó! Não sei não! Acho que não! Tudo bem! Papai também tá bem! Isso é só! Então a voz tá boa, né, galera! A voz não tá muito alta deles não, né? Deixa eu chamar a minha mãe aqui! A minha voz tá parecida! Tá parecida! Demaaais! Não consigo! Peraí! Deixa eu... Deixa eu tirar essa estragada aí! Ah tá! Poxa! 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 Eu comi muito doce! Eu quero comer! Filha! Filha! Pelo amor de Deus! Ai! Não vai dar cara e vai ter que ir na dentista! Ai não! É! Não! 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 Calumbo! 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 Vocês vão querer ir no dentista, é isso? Não! Não! Dentista! Não! Já fiz! Meu dente tá... É! Meu dente tá tudo aqui! Calumbo! Dentista! E vocês já vão pensando aí no pedido que vocês vão fazer pra falar do dente, hein? Ai, eu quero... Eu quero muita coisa! Eu quero... Eu quero o bairro, né mano? O aqua... O aqua... O aqua... O aqua... O aqua... De doce, lembra? Quem quer comprar? O aqua... E o helicóptero pra entrar na lua... E... uma barbe... Uma barbe... Uma barbe... Dua barbe... Duas... Duas barbes... Não, três... Três barbe... O McSteel, Patu. Tem que pegar o McSteel. Hum, pensando bem. Olha que coisa que eu quero. Um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. Papai de vocês tá vindo, tá bom? Tá vindo. Tá vindo. Deixa eu jogar fora essas comidinhas ali. Nossa, quando tiver um helicóptero. Eu vou voar pelo céu. Eu vou pra lua. Vamos pra lua de helicóptero. Vamos pra lua de helicóptero. Vamos. Agora. Agora. Meu dente vai cair. Puxa meu dente, mano. Puxa meu dente. Pra te pedir a fada do dente. Vamos alancar então. Tá caindo. Olha aqui. Ai, 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 ai. Doi muito. Ai, como que a gente vai no calo? Não sei. Ela não acabou com esse negócio aí. Eu quero. Eu não olho com o trupe pra lua. Eu também quero. Ai, meu Deus do céu. Pela, eu vou pegar o Maitello. Fica aí, fica aí. Vou pegar o Maitello. Pera, tá que dói? Mãe, mãe. Onde que tem o Maitello? Maitello? É Maitello. Uhum. Não tem, não. Eu quero tirar o dente da mania. Que isso? Não. A fada do dente vai pegar o licor. A gente vai ter o licor. Aí eles não vão dar nada. A fada não vai dar nada. Mas por quê? Porque é falso. Não é um dente que caiu naturalmente. Vai cair natural. Vai cair no chão. Ah, é natural, né, filha? Vai cair natural. Ó, 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 ó. Oi, meus amores. Oi, papai. Papai, papai. Papai, 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 papai. Imagina essa perna aqui, ó. Que saudade de você. Que saudade, papai? Deixa eu pegar aí, irmão, para eu ficar com você. Porque você demorou. Onde você estava, hein? Você estava, papai? Estava pegando presente? Eu estava no hospital mesmo. Estava meio ruim das pernas. Ah, sim. Eu queria. Aí eu tive que tomar um chá, uma loucura. Estava, estava do dói. Estava, estava do dói. Estava do dói. É perigoso, né? Perigoso, né, filho? Não comeu blócolis? Não, não comeu blócolis. Minha mãe falou que eu tomei blócolis para ficar forte. Faz, faz, minha aluna. Muito forte. É, está muito forte. Agora está só. Vamos pegar blócolis, né, filha? Não, não, eu não. Parece que você não quer ficar forte, não? Já estou, já estou muito forte. Ah, está. Estou, estou. Oi, Raquinho. Parece um pãozinho. Hum, mas... É. Eu vou pedir roupa dele. Eu não vou. Mas estou forte. Acho que não, viu? Vai ter que comer mais. Hum, mas tem que comer. As verduras. Ai, eba. As vegetais. As frutinhas. Ai, eu vou. Ai, não, não. Vai comer muito já. Acabou, você. Todo dia. Todo dia é isso. Todo dia é isso. Todo dia é isso. Porque a gente não pode, porque a gente não pode almoçar um bolo de chocolate. É, tem muita força no bolo de chocolate. Tem cenoura, tem cenoura. Tem cenoura, tem cenoura. Um sorvete, né, de, um sorvete de, de amarelo, igual fruta, né? Ai, muito gostoso. É saudável. É um sorvete demais. Hum, almoçar bolo e tomar sorvete. Meu Deus do céu. A gente acha que tem uns neném que não quer parar de sair do médico. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou ouvir daqui. Oiê. Ai, nem se cai na casa, é isso? Oi, o menino. É o menino. É o menino. Eu tô ouvindo o helicóptero. O helicóptero chegou. Caramba, que ouvidé. Cadê, mano? Passou. Alô? Muito rápido o helicóptero. Meu sonho é ter um helicóptero. A gente, eu já consigo ouvir lá e eu já... Passada. É verdade, é verdade. Tinha um cuido bom. É? É. Escuta muito. Mano, escuta muito, Mano. E o que os meus pequenos estão afim de fazer? Eu, eu, deixo te falar, que eu quero fazer, fazer, cantar, cantar, pra você ouvir, Eu sou o Bruninho, vou cantando pra você aqui, eu vou te falar, sou o Bruninho, vou cantar, cantar, pra vocês ouvir, eu sou o Bruninho, vou cantar aqui, a nós. Gostava, gostava. Muito bom, caramba, cantou, cantou. Caramba, cantou, cantou. Caramba, 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 caramba. Caramba, muito bom. Vamos ver a voice, a voice kid, vou te levar. É? Tô fazendo aqui também, Luca, no Tik Tok e lá também. Oi, Laís. É? É isso aí. Vai, Mano, sobe aí, Mano. Ai, eu não sou muito boa de cantar, não. É sim, é sim, é de família, é de família. Eu tô fazendo só de cantar. Que ando eu? Ah, papai canta também. Canta, 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 canta. Eu não sei cantar. Caramba, caramba. Não é de família, papai, né? É família, é. É de família da mãe, é de família da mãe. Canta, mamãe, canta, mamãe, canta, mamãe. É, mamãe tem que cantar, mamãe sabe cantar. Tem que cantar, tem que cantar. Mamãe sabe cantar. Não sei, eu sou. Então, filha. Então, filha. Eu sou Tete, eu não sei cantar. Eu canto meio assim, canto mais pra lá. Eu amo a mamãe. Eu amo o papai. Eu amo o meu irmão. E vamos comprar pão! Pão! A gente vem comprar pão! Pão! Aqui com a minha mana. Com meu papai e também com a mamãe. A gente tá dançando. Dançando! 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 dançando, 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 dançando! Eu sei gente, eu gosto de dançar mesmo. Muito bom, muito bom. Vocês dois dariam uma boa depois de essa torneio aí, Bruno e Tete. Vamos setar amor hoje, vamos setar amor. E vamos comprar um helicóptero. Vai, eu comprei um helicóptero. É um helicóptero? Olha o cabelo, o mundo vai ser tão legal. Imagina, eu tô voando, ó. Igual um passarinho, mano. Igual um passarinho, ó. É, tá no ar. No ar, verdade, no ar. Oxi. Nossa, eu vou passar, ó. Ele vai estar no ar mesmo. O que vai fazer, entendeu? Realmente, ele tá no ar. Desse jeito. É, tá, tá. Tá, verdade. Eu... Eu escudei o que que ela fazia quando eu fizer. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Pega, pega. Ó, ó. Ó, só não vai me chutando na cabeça, que horrível. Vai sentar aí. E vai rolar com uma bola, ó. Ó, ó. Uhum, uhum. Esse é o papai. Ele tá gilando, 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 gilando. Esse é o papai. Ele tá gilando, 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 gilando. Esse é o papai, ele vai dançando Mostrando o seu dom, ele chega improvisando Ele vai dançar pro lado e fala o outro Ele vai de lá, vai acabar ficando tonto Mas tá tudo bem, ele vai dançar Vai mostrar talento porque sabe que vou amar Ah, esse é o papai, ele é fransalino Pega aí o jeitinho que ele vem aqui sumindo Gilando, 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 gilando Ai, ai, tô no computador Agora sim, agora sim, muito boa, muito boa Tá doce, olha, não para não, não para não Parou, não para não ó ai 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 کرena? acho que eu direi demais eu sei como é papai você sabe como é? sim nãoão zou não wasn't recognized ela não! ela não! vai dar uma linha pra demonstrar não, não, não tem que pegar uma linha ela não foi gelada nem uma vez e ela foi gelada muita a ver fala, 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 fala eu vou moler, eu vou moler eu não sei se você eu vivo até hoje eu não sei se você tá molendo? mano, mano tá bem? mano ai, ai tô com dor vem cá filha vem cá papai vai te dar um abraço papai vai te dar um abraço ai cara, vai te dar um abraço não, tem dor de barriga papai não 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 ai papai, papai não, papai devagarinho ai, ai, ai ai, papai 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 ai, ai, ai ai, ai, ai ai, 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 ai E aí tá tudo embrulhado aqui mamãe Tá rasgadinha, tá rasgadinha Vem cá. Oi Letícia, tudo bom? O quê? Oi Little, tudo bom? Oi Laís, todo mundo resgatando aí a recompensa de fazer live com a Margot, hein? Tô vendo vocês, hein? Já tá em quantos porcento? Nossa, você enganou a mãe certinho, né? Ele enganou certinho Você até enganou, tu falou que tá rasgada Ela e eu, de repente desapareceu Calou Que foi? Que foi? Que foi, mano? Que foi, mano? Você tá me olhando Ó, ó, ó Eu também que eu vou Meu pé, meu sapato é maior que o teu O pé é maior O pé, o pé, o pé Da minha, da minha mãe do outro lado é maior que esse lado Mas, mas Ué? Ué, o pé do lado do lado é maior que o outro Eu acerto, eu acerto Eu tô indo, eu tô indo Eu vou tá, eu vou tá, eu vou tá Eu vou tá, eu vou tá Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Eita, quase que eu Não Mano Mano Mano, desculpa, mano 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 É só o sapato, né? Eu tô muito nervosa, mano, muito nervosa Eu não sei, a minha força é muito grande Calando Eu tô no hospital aqui que tô tomando de ferroide Meu Deus Ai, que culpa, mano Que culpa, mano Caramba Eu vim de ela atacar o tênis Que eu... De coisa ela atacou o tênis dela mesmo Eu pegou a perna e tacou o tênis Ela pegou o sapato na cala minha aqui, ó Meu Deus, mano Eu não queria fazer isso, gente Ai, ai Que culpa, mano Mano, eu não fico bem, mano Mano, eu tô bem Você não tá, vai ficar Só fazer comida pra mim Você que eu tô morrendo de fome Ah, você que eu não Comida Faz doce, papai, faz doce Você que é doce? É, muito doce Ah, você que é muito doce? É doce Vou colocar você no lixo aqui Não, quinto Não, papai Eu sou uma boa fila Sou uma boa fila Mais maior Não pode? Ah, você é a mais maior? É verdade, né? Sou mais maior Nasceu antes que ele Achei um presente pra você no lixo Vem cá Vem cá Dentro aí Ok Achei um presente pra você Dois presentes Dois não, né? Um pra ele e um pra você Sim, no lixo, acredita? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero comida Eu quero comida Não é comida Que que é? Que que é, papai? Cadê ele? Você tá dentro do carro, filho? Eu tô dentro do carro aqui, ó Ah, tá, eu te passo depois então Não Não, eu saio Eu saio Você tá dentro? Tá forte, filho É comida? É comida? Não Ah, então eu não Ah, você não quer Ah, você não quer Mais bonito E mais maior O meu é maior Ó O tamanho aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O meu tem o olho mais bonito Tem o laço mais bonito O meu tem o laço mais bonito O meu tem o analisinho mais bonito também, ó Ó Ó O meu tem o pé mais bonito Ó O meu tem o leite, ó Mais bonito, mais bonito O meu tem o braço mais grande que o teu Muito mais O meu O meu O meu O meu Ganhei O meu é bonito, o meu é bonito O meu é bonito O meu, o meu O meu O meu Vamo Bora 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 que tem um pequeno Encheção no hospital Ai Tampão Tão de sal Tão de sal Uma encheção no bumbum? Ai ai Ó Que isso? Hahaha Bora Bora Bola Bola Bó 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 Caramba Mano Su chute Su chute é muito forte É forte Eu sou muito forte Mano Cuidado Mano Cuidado 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 mesmo Hahaha